Sou de abrigar Em 1655 Nasce o nego pronto pra existir Enquanto escravo ele era Francisco Mas se rebelou e se tornou zumbi Quem é que quer ser dominado, tirado do seu lar? Quem é que quer ser explorado, forçado a trabalhar? Quem é que quer ser dominado, tirado do seu lar? Quem é que quer ser explorado, forçado a trabalhar? Corre Nego, Corre Nego, Corre Nego Oi, dá-se batada Corre Nego, Corre Nego, Corre Nego A senzala tá liberada Corre Nego, Corre Nego, Corre Nego Dá-se batada Corre Nego, Corre Nego, Corre Nego A senzala tá liberada Soube, sei que está aqui Oi, oi Soube Não me deixe desistir, não, não Não podemos parar, não Ganga, não, 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 não Temos muitos irmãos pra libertar A Lagoas tem o poder Essa terra que foi tomada a iniciativa Palmares, essa terra tem o poder A Lagoas, e hoje eu chamo de minha terra nativa Mas sei que fui trazido, escravizado, no navio negreiro Lembro que fui mantido, encarcerado, trocado por dinheiro Corre, nego, corre, nego, corre, nego Dos maltratos do peito Corre, nego, corre, nego, corre, nego Creia que você tem o seu valor Sou vivo Eu sei que está aqui Também está Sou vivo Não me deixe desistir Me faça resistir Ganga, zumbá Não podemos parar Temos muitos irmãos pra libertar Lembra da Cotirene quando dizia Que o quilombo dos palmares não iria se acabar Eu acredito nela Subir Eu não desistir Subir Vai eu subir Eu não desisti Eu não desisti Ganga, zumbá Eu não desisti Dá-me a zumbá Eu não vou resistir